Feitas as contas, são 56 edições do Festival da Canção em 65 anos da RTP. RTP, Rádio e Televisão de Portugal, o canal que pôs o país a ver televisão. É verdade. Mas também é o canal que pôs toda a gente a fazer televisão, é verdade. A RTP foi a primeira casa de muito boa gente que começou aqui. Tipo, por exemplo, a Manuela Moraguetes começou aqui. Olha a Judite com ótimo cabelo. Olha o Rodrigo Guedes de Carvalho com cabelo. A Mércia Romero. Ai, não, mas desculpa. Olha a Daniela Oliveira, o que dizem os teus olhos? Olha, dizem que está ali o António Costa, novíssimo. Está em canal. Canal do Parlamento. A RTP foi a casa feliz de muito boa gente. João Baião, mas também a casa feliz da Cristina Ferreira. Olha, a Cristina se um dia voltar ainda sabe o lugar das destacas. Eram aqui. Não, não, eu acho que era mais aqui para este lado. A destacas eram. Mas agora a sério, eu não sei onde é que era, mas se vocês pensarem bem, os morangos com açúcar. Nós somos praticamente os morangos com açúcar. É para hoje, muito provocatório. Não há necessidade desse tipo de comparações. A RTP foi a primeira e continua a ser a casa de grandes profissionais. É isso mesmo, durante muito tempo. A RTP, esta foi a nossa única janela para o mundo. A televisão começou aqui. A primeira grande emissão da RTP. Visita de Queen Elizabeth II. Exatamente. Quando foi o 25 de Abril, a RTP estava lá. Tivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não conhecido. Visitas de Papas. RTP. Prémio Nobel da Literatura. Estava lá. Olha, isto foi quando Portugal entrou na CEA. Junho de 85. Tratado assinado. Sabes tanta coisa. É o Jocker, meu amor. É o Jocker. Olha, o Acianaio. Não é? É o Cid. Minha libra, lavar my life. Olha o Gil. Aí. Quando estiverem em casa. Arroz de cordejo de chouriço. Filipe, vá com Deus. Jogos sem fronteiras. Olha o Goxa. Tanta coisa, tanta coisa. E atenção. Até no desporto. Qualquer vitória de Portugal, a RTP está lá. As medalhas da Rosa Mota. Olha o Joaquim Agostinho. E foi aqui, foi aqui na RTP, pessoal, que nós fomos campeões da Europa. Sim. Foi aqui. A RTP mostrou-nos tudo o que nós queríamos ver. E aquilo que nunca queríamos ter visto. Ele tinha se desfiado repentinamente da rota e foi a embater numa das torres do Oak Trade Center. O dramatismo deste pavoroso incêndio refletiu-se de imediato. O vírus chegou. É um dia negro para todo o mundo. As tropas russas estão a avançar rumo à capital. Logo após terem terminado as negociações, as sirenas tocaram fortemente aqui na cidade de Kiev. E houve de novo um ataque que atingiu várias zonas dos arredores da cidade. Mesmo assim, há muitos que querem ficar aqui e lutar pelo seu país. O país que hoje está a ser destruído foi o lugar onde escrevemos a página mais bonita da nossa história na Eurovisão. Foi há cinco anos com esta canção que Portugal e a Ucrânia ficaram para sempre unidos na nossa memória. É uma memória que não se apaga. A música, a arte serão sempre resistência.